e fala galera beleza mais um vídeo aqui no canal eu tinha feito aí dois vídeos aí né falando aí do pet que vai ser lançado pelo diego gonçalves né quem conhece os pets dele aí é sabe da qualidade beleza então ele tinha pedido para mim dar uma analisada nos pet dele então eu fiz análise aí aqui né no la liga né 2004 2005 que vai ser lançado ainda ele tá finalizando e analisei também o br né br legends 2004 2005 né eu creio que depois ele vai separar desse estima que ele vai tirar né vai deixar só o br la liga e agora eu vou fazer né a análise dos outros times europeus né eu creio que ele vai separar né eu creio que ele vai separar tipo assim um vai ser la liga um vai ser o br e o outro vai ser os outros times europeus e talvez possa ter um com todos né igual tá aqui mas aqui é só o beta né então agora vamos analisar dar uma olhada né nos times europeus né os outros time que eu não falei então tem muitos times aqui médios pequenos grandes né então vamos analisar vamos olhar como que estão os elencos aí né e sempre colocando aí opinião né então cada um tem uma opinião sobre status né cada um tem uma pegada cada editor tem uma pegada aí né eu tenho uma pegada eu considero três tipos né de de atualização de status né que eu considero principal que é você seguir corretamente o pés status ou qualquer outro site de habilidades né você pode seguir corretamente botar lá e converter para um delevo 2002 você pode ter uma pegada mais mão aberta né colocar os atributos um pouco acima ou você pode ter uma pegada mais mão fechada né é que os atributos mais abaixo o tipo do julho né vcr lá ele coloca os atributos um pouco mais baixo eu gosto de utilizar o meu termo né sempre dando uma compensada e balanceando as equipes com foco mais no competitivo então cada editor tem sua pegada então os pets aí do do diego são de qualidade quem já baixou os outros pets dele aqui é o all-star legendes né e o br legends sabe como é top os pets dele então vamos começar aqui olhando os times aqui vamos começar aqui pelo por cima aqui depois como a gente analisou os espanhóis e br então esses aí a gente não vai analisar né então vamos analisar aí os europeus vamos pelo olimpiacos goleira nico polit está ok os jogadores com que eu não conheço né eu vou passando né porque aí não tem muito o que falar só vou comentar se tá jogável ou não né tá legal aqui o olimpiacos por enquanto o georgato está certo né o que jogou na inter de milão ele cobrava falta esse cara aqui na inter de milão viu ele fazia uns golzinho lá e aí o cafos o jorge vick né que é um bem veterano aí eu colocaria um passe 18 ali para ele apesar que aquele já tava no fim de carreira né mas ele fez uma boa tia pelos liga aí junto com rivaldo o rivaldo com 33 anos aí eu não colocaria o speed 18 eu colocaria speed 17 aceleração 17 né o ataque eu colocaria o ataque eu colocaria 19 que ele tinha um ímpeto bem ofensivo a cabeçada eu colocaria 17 ele cabeceava bem cabeceava bem né mesmo não pulando tão alto ele não pulava alto só cabeceava bem ele não pulava né a bola vinha na cabeça dele livre ali cabeceava técnica aí tá boa curva aí de cabeça tá ok só tiraria a velocidade 18 porque no fim de carreira ali 33 anos já tava bem mais lento né e eu acho que nem no início de carreira não sei se ele correria ele era o falso lento né se olhava assim pensava que ele não corria mas ele corria talvez uma resposta 19 no início de carreira seria mais interessante do que o speed 18 né mas cada um tem tem sua visão agora com 33 anos eu não colocaria speed 18 o giovani cabeção aí que jogou no santos eu colocaria chute power para ele 18 o chute power 18 e o acerto 18 que ele batia muito bem na bola até hoje né ele joga aí o brasileirão de veteranos ele o dodô nossa senhora joga demais ainda até hoje mais de 40 anos 45 anos cara não é um chute né uma técnica de muito impressionante ele o dodô pulo colocaria 17 técnica eu colocaria 19 mesmo veterano esse cara era muito técnico né é aquele cara assim alto mas tinha muita técnica não era trombador centroavante não era de muita habilidade né que acompanhou aí o o santos aí é vice-campeão brasileiro em 95 sabe e o barça também ele jogou no barça jogo bem de resto aí tá ok vamos ver que que tem mais aqui e esses aqui eu já não conheço nesse castilho aqui tá certo né castilho era uruguai eu acho que eu tinha aí e vamos quando conheço não tem o que falar né pastatso glu tá bem jogável aí esse olimpiacos panatinaicos e vamos ver aqui os que eu não conheço vou passando mas tá o que aqui a zague é lateral o bacinas eu colocaria aí eu colocaria aí uma técnica 18 para ele e o chute não colocar um fôlego 18 também e como aqui é na época da euro né tá euro 2004 que eles foram campeões e bacina jogou muito naquela euro né então como esse pet é dessa época né eu acho que tinha que ser um pouquinho mais valorizado aí esses jogadores que participaram da campanha da grécia um deles é o bacinas né colocaria aí um fôlego 18 uma técnica 18 para ele e que o lisa deve aqui o polonês tá ok e esse papadopoulos aqui jogou na alemanha parece atacante aqui e os outros eu não conheço né não tem o que falar que o giacos aqui tá ok e talvez ter balança 19 com esse bicho era bruto o baixa da la liga né não precisa um aqui juventus o bufão e o que o uruguai monteiro canavarro colocaria para o canavarro um fôlego 18 aí o ranta ok gostei de estourar aqui não tem speed 18 muito esperto você coloca ele speed 18 mas não acho que ele nunca achei que ele corrisse 18 zan brota ok o emerson toquei o uruguaio aqui oliveira ok o camoranese camoranese colocaria fôlego 19 e técnica 17 a técnica eu não colocaria 19 talvez um 18 mas ele era mais de raça né lembra muito valverde o e pulo e cabeçada não sei talvez só o pulo 17 cabeçada não curva também não o medvede o medvede eu colocaria tem algum algumas vezes de mercado eu coloquei no chute 19 mas só para complementar ali a lista de chute 19 mas acho que um 18 ao que o fôlego 19 aí tá ok né e ambidestro naquele batia com a esquerda bem também e até passava com a esquerda o ibra o ibra da juventus não colocaria chute 19 o drible 18 tá certo e eu colocaria agressão e reflexo para ele curva também não curva não porque na juventus eu posso não mas agressão e reflexo eu colocaria já na juventus fôlego 17 eu colocaria aceleração o 17 também passe 17 não 18 isso aqui tá mais para ibra fim de carreira né mas lento e mais técnico né e chutando forte então eu acho que ele começou a chutar mais forte ali no psg quando ele foi psg começou a bater falta começou o seu dono do time e aí ele começou a soltar que ficando de fora da área eu até passei coloca ele chute 19 nas isso então aqui eu modificaria aqui colocaria fôlego para ele a aceleração o equilíbrio tá certo o pulo ele não cabeceava tão bem no início né só no final de carreira que ele passou só cabeceava melhor eu colocaria agressão e reflexo para ele mas chute 19 no início de carreira não porque na juventus ele tinha recém é chegado do ajax né então eu acho que o chute 19 com um pouco acima o del piero eu colocaria chute força 16 para ficar tipo raul né é muito acerto e pouca força ele tinha muita técnica de finalização se para chute de perto que excelente mas 31 anos técnica drible eu colocaria 18 só e curva 18 ou 17 ele tinha falta mas não tinha assim se você vão comparar marcelinho carioca juninho pernambucano você vai colocar curva 19 né que a cobrança de falta então de piero não tá no nível desses cara não tá no nível do beckham do juninho pernambucano e do marcelinho carioca então ele não pode ser 19 né ele não tinha nem essa frequência assim de gosto de falta então no máximo 18 e se pau 17 é mais técnica ele tinha bastante né que mente trezegui trezegui acerto 19 não né e para mim para mim pessoalmente acerto 19 é só só pelé maradona messi cr7 e talvez ronaldo e romário né esse seis aí seria acerto 19 de chute o resto é bagre né é de 18 para baixo 18 e meio no máximo né tipo batistuta 19 19 não concordo é que ele errava muito chute também porque batia muito forte então então não concordo apesar que no indeleve não tem como você distinguir muito né tipo no playstation 2 já chegava 99 as habilidade então você podia distinguir colocar tipo um pelé 98 e um ronaldo 94 95 de acerto né então mas no playstation não tem como distinguir né é 17 16 17 18 19 só só vai ter 19 né então tem essa limitação mas o trezegui chute 19 não existe né não 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 creio isso não né esse trezegui aqui ficou muito acima no meu ver né tá 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 tipo cartinha de fifa né eu acho eu sempre achou trazer um jogador limitado né eu acho que um ofensa 18 né para 2004 ofensa 18 chute acerto 16 18 né 18 tira um o acabeçado 18 também que ele não era um exímio cabeceador ele errava muito de cabeça quem eu diga eu dois mil né que ler um caminhão de gol apesar que ele fez aquele gol na final é mais me roubo a cacete na na copa de 2002 também nossa errou gol pra caramba que a francia foi eliminado na primeira na primeira fase então esses 19 eu tiraria tiraria todos baixaria tudo para 18 todo ele tá com 5 atributos 19 é muito né para um jogador do nível do trezegui e ele era um Zalaeta melhorar de um pouquinho Zalaeta era bem melhor de cabeça do que ele Zalaeta uruguaio aqui eu acho que o Zalaeta merecia um cabeceio melhor aqui viu ele cabeceava muito bem Zalaeta o capo aí tá certo né que era com outro mesmo o blase o tacnardi o apiá e o ganhei está certo tá com as habilidade aqui do indolevo 2.000 né Berindeli Pessoto pessoal que era lateral esquerdo destro o Zemirá o Zemirá eu acho que é um metro e noventa e três viu se eu não me engano noventa e dois uma coisa assim ele tinha uma defesinha 17 não tinha velocidade não viu ele era muito alto ele era bem lento mas era um zagueiro mediano o ferrara aí que é veterano né 38 anos aqui tá tá bom para 38 anos né então na Juventus com essa ressalva aí Del Piero trezegui né tem bastante ressalva aí na Juventus mas aí a interpretação né cada editor faz de um jeito aí o Zotti Panucci Panucci é lateral lateral direito jogou no Real Madrid né e tal ele era um lateral direito mais defensivo né mas no Real Madrid ali é no início ali né com aquela galera do Sucker né Mihaly Jatovic né ele era até bem ofensivo Panucci era mais novo né mas depois ele começou a ficar um lateral direito mais técnico atuava como zagueiro também mas assim ele era lateral direito né ferrara aí ferrara mais moreninho ele era meio afro tipo o Liberani o Liberani foi o primeiro afrodescendente que jogou pela seleção italiana o uniforme da Roma tá bonito aqui o Kivu o Romeno o Kivu ele era lateral esquerdo zagueiro jogou de meia no Ajax né início de carreira batia falta também ele era um ele era tipo Alaba né o Alaba o Alaba Romeno o Perrota aí colocaria um fôlego 19 para o Perrota só pela Copa de 2006 tá o que aqui começo de carreira aqui do De Rossi o Candelá lateral esquerdo destro eu lembro ele estava 18 de força e batia bem o Mancini né aqui é cara tem muitas ressalvas para falar sobre o Mancini porque ele estava muito forte o Mancini estava muito forte se você pegar ele no Atlético Mineiro e ver os vídeos dele até nos alguns pet BR ele chuta 19 né no mínimo aqui 18 para o Mancini que ele batia muito forte só que na Roma ele foi para Roma ele começou a atuar como ponta né como atacante o Spalletti já colocou ele mais avançado né característica dos treinadores europeus colocar laterais brasileiros de meio de atacante né porque eles são muito ofensivos e às vezes pecam um pouco na parte defensiva né o velho medo dos treinadores europeus né preocupou muito com a defesa mas o Mancini eu colocaria um chute aí é 18 ou 19 né dependendo né se quiser ser um pouco mais bondoso 19 e ele fez uma ótima temporada na Roma né cara arrebentou na Roma e aí ele foi vendido para a Inter né a Inter cresceu o olho tava com a seleção lá a Inter né Adriano Ibrahimovic quaresma aí levou o Mancini só que não deu certo lá com Mourinho andou para trás é o Totti Totti eu colocaria olha aqui ó isso aqui que eu que eu falo vamos supor você coloca o 13 aqui com acerto de chute 19 e o Totti com acerto de chute 17 né aí fica uma coisa assim opa peraí velho né e o Totti era muito técnico né cara ele fazia umas cavadinha de fora da área dava uns chutes também de esquerda ele batia com as duas pernas um chute de primeiro então no mínimo 18 pro Totti aí né de acerto de chute de resto tá ok né técnica colocaria uma agressão 17 também o Montella tá ok o Montella eu colocaria força de chute 16 porque é dificilmente ele finalizava forte ele só tirava do goleiro ele é muito inteligente caçando é para início de carreira não colocaria técnica 18 drible 18 não colocaria 18 18 colocaria 18 18 na técnica no drible e ofensa 18 e colocaria ali 17 de agressão e resposta de reflexo tá muito acima aí né técnica 19 apesar que ele surgiu muito bem na Roma né aqui de agostinho aqui de agostinho aqui é veterano só se for outro né mas se quer um veterano tá com 23 anos aqui aqui Lani Tomasi francês da cor colocaria técnica 18 da cor aqui o sator cofre o cofre argentino né outro lateral esquerdo destro ele era cabeludo cofre mexer novinho aí o delas o gregão tá bom aqui né tá bom e isso aqui eu não detecta que eu não conheço o inter de milão que sempre tem uns time interessante todo o materaz eu colocaria para ele o materaz tem um tem uma uma passagem interessante no período né que ele foi o ele é o zagueiro com maior número de gols de uma temporada na série a né o zagueiro que mais fez gols em uma única temporada então no período dia ele era capitão batia falta e batia pênalti no período então ele tem uma finalização interessante material né e ele bate a falta se você pegar os vídeos dele no período de bater falta né por isso que bateu o pênalti na final da copa de 2006 né então ele era um cara assim ele agressivo bruto né quebrava mesmo maldoso só que ele tinha uma técnica de passe uma técnica para bater na bola ele não era cabeça de bagre não né e aí e a presença de área né e fazer muitos gols de cabeça então acho que colocar um pulo 17 e uma cabeçada 18 né só pela copa do mundo né de 2006 que ele fez dois gols de cabeça né fez gol na final também de cabeça né você já vê que ele é um cara diferenciado na presença de área né então pode ser só 17 16 de pulo e 17 de cabeça né aqui aqui ficou interessante colocou chute força 18 e curva 17 só que ele batia falta colocado né por incrível que pareça ele só batia falta colocada faltas longas depois não né a inter crescer o olho comprou ele do período né quando ele chegou na intra aí ele topou mihailovic né aí apesar que mihailovic chegou depois né material chegou antes né mas aí só mihailovic batia falta depois minhailovic aqui como que tá mihailovic interessante que ele era volante né lá no 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 red star lá no estrela vermelha de belgrado né foram campeões da champions acho que 90 né aquele timaço do estrela vermelha e mihailovic tava lá de volante viu cabeludo né finado mihailovic aí fiz um vídeo para ele aí né quem quiser vir lá no canal digita lá mihailovic tribute né tá meu canal lá jogando com ele aí fazendo gols de falta em vários jogos aí de futebol aí play um play dois né ele faleceu né e aí tá chute 19 acerto 17 curva dezenove a curva dele era era alta mesmo viu ele tinha muita curva mesmo só que em 2004 ele não tinha 36 anos ainda não viu eu acho que não eu lembro mas eu acho que era muito aqui né mas a idade não importa muito né é o passe aí também tá muito eu acho nós 18 de paz né eu tinha um passe bom é a base dele é volante né o córdoba aqui sempre tem discussões sobre ele eu colocaria equilíbrio para ele e defesa 18 e equilíbrio 17 eu colocaria porque assim apesar da velocidade ele defendia bem né ele era um bom zagueiro apesar de ser baixo né e o pulo tá certo ele pulava muito mesmo fazer até gol de cabeça no descanteio e rápido né velocidade 18 tá bom ele era muito rápido mesmo lembra aí o pereia aí né o zapata outros zagueiros rápidos aí o zanetti tá ok fôlego bom cambiaço aqui ganhou tá ok o david o davis teve uma passagem breve aí pela inter né depois que ele veio do barça lá é assim a galera sempre colocou né sim o davis como muito bom e realmente era muito bom né surgiu na jax ali campeão da champions e aí rodou e tudo aí né passagem pelo milas juventus inglaterra inter é mas eu nunca achei que ele chutasse 19 né ele ele pegou uma herança ali ainda leva em quatro né que estava muito forte mas os jogos que eu assisti dele estava forte sim é um pouco sem direção mas estava forte mas nunca achei que ele chutasse 19 e de resto aí tá certo né ele era muito combativo mesmo recouba eu colocaria a força de chute 18 naquilo ele bateu forte sim mas não era aquela pancada ele era igual mihailovic né é eles batiam forte de chapa né uma coisa interessante né era um chute forte chapado né com direção colocado diferente por exemplo do roberto carlos que batia forte pancada mesmo né fechar os olhos mandava a curva pancada o recouba e o mihailovic eles batiam forte com curva né com direção buscando é o ângulo o canto né era uma coisa assim interessante a força de chute deles mesmo na chapada né ea curva tá interessante mesmo fôlego 15 tá certo que ele só vivia lesionado era para ser bem melhor jogador mas só ficar machucado né o drible eu colocarei 18 e ele tinha muita técnica de chute em relação a chute colocado e cavadas né o goleiro adiantava ele cavava mesmo então colocaria chute 18 18 ali adriano aí ok né ok essa adriana que tá top tá bom não tem o que falar dele não o vierem tá ok também era muito bom mesmo não tenho que falar muito também não martins aí ok zinho tá ok tá bom vandermeide aí chegada aí do ajax aí ok o uruguai quarin julio cruz eu colocaria balanço 18 a cabeçada 18 ele era muito bom ele tinha técnica essa argentina aqui ele era um centro avante com técnica eu não sei porque ele não era muito convocado né na seleção argentina seleção argentina tem essas coisas né muitos jogadores não são convocados até o tempo ficou fora de copos do mundo então que eu vi que henry aqui o henry o belos o gol estão convite tá correto né o turco aqui tá correto e umas técnicas de finalização interessante umas cavadinha mas tá ok aqui caragundes aqui pelo pelo eurocopa colocaria estamina 18 chute 18 de força e fez gol na euro o que ligam os ális o argentino tá ok o verão tá ok Zé Maria aí tá ok que veio do parma o coco não é o coco esse é o coco lateral esquerdo tá ok por disso favale lateral esquerdo tá ok essa inter aqui bem reforçada a inter aqui bem reforçada a inter aí com bastante jogador veterano e argentino o dinese o de chances agora o sensinho argentino 39 anos qual do que o dinamarquês né o montário aí que foi para inter depois colocaram estamina e o balanço 18 e o corpo mais parrudo ele era bem parrudo aqui tá bem magrinho apesar que tava novo o chão colosco pizarro peruano o e a quinta o dinatalho tá ok é interessante esse dinatalho aqui ficou legal o de michelle e o dinatalho eles eram mais ou menos parecido né mesmo estilo de jogo mais ou menos só que o dinatalho fazer mais gols é muito rápido eu colocaria os dois pd 18 eles eram rápido e na minha opinião né colocaram os dois pd 18 o Felipe aqui é zagueiro brasileiro canhoto não dá não vi que foi para inter e esses aqui eu não conheço não maury aqui veterano o cribário também brasileiro depois foi palazio o mila que é um time interessante aqui o mila de dão nesta aqui o que o nesta colocar ele é speed e aceleração de 16 né até porque a resposta está 19 e cabeçada ele não cabeceava bem você pode reparar o nesta tem poucos gols de cabeça o já pistão eu colocaria defesa 18 balança 19 eu não acho que defendia 19 não mas o balanço era bom mas o balanço era bom o maldini também não o maldini é fim de carreira né eu não acho que ele defendia 19 não e nem tinha essa velocidade mais né 37 anos aceleração e essa velocidade isso aqui tá mais para o maldini e legend e nem aqui com 37 anos atuando na lateral apesar que ele foi recuado para a zaga depois é mas ele é lateral de esquerdo destro né antigamente tava numa safra boa de laterais esquerdo destro né até porque na europa eles tinham a carência de lateral esquerdo canhoto né então a maioria era destro até no brasil tinha muitos né tinha o marinho chagas tem o júnior capacete lateral esquerdo e destra o pirlo ok o gatuzo ok se dor ficou um chute 19 ficou interessante porque realmente ele batia muito forte pega uns gols dele que ele fez pelo miller ou pelo milan ou pela inter que jogava jogou na inter também ou no real madrid e na samp dora também ele tinha um chute bom de fora da área né não tinha muita direção na maioria das vezes a bola ia longe mas quando acertava era um canudo o cafu colocaria speed 18 apesar que tá com 35 anos né 35 anos pode ser 17 o cacá aqui ficou interessante só que o chute eu colocaria 18 18 porque os gols dele a maioria se você pegar é chute fora da área como que você vai retratar ele no videogame chutando bem né com chute 17 17 ele batia muito bem de fora né pulo não colocaria nada que esse bicho tinha medo até de pular na bola o drible eu colocaria 18 porque ele não dribava muito né ele botava na frente e corria né não era um drible tipo robin ronaldin o drible dele era tirar pro lado chutar e colocar na frente e correr né então não é aquele drible técnica de drible né é tipo drible do bale né coloca na frente e corre velocidade assim no milan ali no auge realmente né melhor do mundo então não tem o que falar né realmente speed 19 quando ele colocava na frente rapaz para pegar o crespo aí em final de carreira tá ok né tá ok o crespo colocaria técnica 18 para ele ou 19 esse bicho tinha uma técnica de posicionamento e de finalização que era impressionante apesar que tá com agressão e o reflexo bom ali já né chevchenko chevchenko depois dos 30 ou 28 nunca achei que ele corresse 19 mais né mas no início de carreira quando chegou no milan e no dinamo que é sim mas como ele pegou essa herança do in the eleven quatro dois mil dezenove então ele foi ficando 19 em todos os perds futuros até 2010 eu acho que ficou 19 de speech né então tem jogadores que pega herança tipo roberto carlos ronaldo mas aqui aquele fazer muitos gols ainda então deixa dezenove mesmo o rui costa aqui tá ok colocaria chuta força 18 o inzaghi tá interessante aqui gostei cabecei eu colocarei 18 só o acerto o tomo só que o dinamarquês tá ok o brock trombador tá ok o francês aqui tá ok zinho serginho aqui eu colocaria 17 de speed só né final de carreira ele não tava correndo tanto mas não quase não jogava mais o ambrosinho aqui tá ok 18 18 cabeça que ele tinha uma presença de área boa mesmo sendo volante o pancara era ambidextro né outro lateral esquerdo destro o simic costa curta tá certo aqui pela idade o calados aí mais grosso que morão de cerca velocidade eu colocaria pra ele 16 só ele era lento bati até na mãe dele bati até no treino o verde brennen que é um time que eu gosto né o henk ismael era um zagueiro bruto mesmo balma balma é volante as vezes jogava ali de zagueiro mas ele é volante né e ele tinha uma técnica boa de passe ele não era cabeça de bagre não era tipo rama né o rama o alemão lá o jensen erniste volante borowski ele falou que melhor melhor a borowski realmente borowski tinha uma técnica boa e uma chegada à frente e um cabeceio legal lançava com as duas pernas também lembrava o bala que no início de carreira mas um pouco menos ofensivo o davalo turco o mikud o francês tá ok aí o close tá ok com a cabeçada aí top o clasnik eu colocaria chute força 18 o mohammed zidane ok o aido valdez do paraguaio colocaria jump 18 pulo 18 ele pulava bem esse bicho o manhã colocaria o passe 17 lateral esquerdo legal ele bom a iron hunting colocaria o speed 18 pra ele ele era bem ciscador apesar que tá muito novo né dezenove anos lago é bom o iomo ela colocaria estamina 18 o ixuz aqui o passane aqui tá correto o fahrenhost ertha berlin outro time que eu curto porque esses time quase não tinha antigamente nos pet né e nem no jogo original friedrich simonique aqui o croatão hemer gilberto colocaria a velocidade 17 para ele o bobic o centro avante e o nando rafael ficou interessante esse hertha aqui tem um pet que eu tô fazendo do europeu né 2002 2003 eu já tinha feito ele né já eu acho que no meio do ano passado a gente algum torneio nele e agora eu tô adicionando mais times e um dos times que eu adicionei foi o hertha berlin só que é uma temporada antes né que pegou ali o alex alves finado e pegou também o luizão o esses aqui eu não conheço né então fatia lateral esquerdo madlung madlung era bom de balanço e mesmo mas ficou interessante mas ficou interessante esse esse hertha ficou ficou bem jogável stuttgart hildebrand fernando meira soldo soldo aqui ele sempre foi retratado com bom cabeceio e bom balanço né nos indelevens anteriores babel alemão aí babel o lan aqui novinho pela idade tá bom né o rileb que jogou no arsena o rileb é bielo russo né bielo russo curani o brasileiro alemão aí curani eu colocaria um ataque 18 para ele uma velocidade 17 o cacau colocaria speed 18 ele era ele era ágil né ou aceleração 18 ele era goleador esses dois era goleador só pelos gol que eles fizeram no alemão e né se eu não me engano o stuttgart eu fui campeão alemão né eu já e o curani foi campeão alemão também pelo schalke né então eu já daria uma melhoradinha né e foi para copa os dois eu acho que foi para copa pela alemanha o curani foi os dois foram né então ficou bem abaixo com nível aqui jogador do paisandu né eu acho que jogadores aí com carreiras de muitos gols na europa e seleção né aí aí o mario gomes e eu melhoraria status apesar que vinte anos né só que ele com 20 anos no estúdio ele já metia muito gol já metia gol demais o mario gomes né eu já melhoraria os status dele aí e ele batia bem com as duas pernas ele tinha um negócio de bater com a esquerda ou de passar com a esquerda que era interessante ele batia bem com as duas pernas esse esse mario gomes aqui eu retrato ele nas vezes de mercado bem melhor apesar que ele só tem vinte anos né o estrela aí tá certo acho que ele é suíço esse cara aqui eu ganho outro mesmo e aí aqui sei que o del pierre que zagueiro italiano né ele era bom zagueiro e esses outros não conheço mas ficou interessante esse estúdio oliver can é ok o lúcio tá ok né igual o lúcio era um zagueiro bem mais rápido que o nesta né apesar que o nesta tinha melhor técnica de defesa né só que o lúcio era muito rápido né tinha uma resposta legal mas aqui tá bem tá top esse lúcio aqui só colocaria um pulo ou cabeçada dezoito pra ele ali ele tinha presença diária aqui o roberto coach aqui o irmão do nico aqui é Kufur né Kafur é Kufur né Kufur Kufur eu tenho ele na Master League lá ele é mais parrudo né aqui tá magrinho demais ele é um corpão FOG e ele tinha um balanço bom e tal é foi finalista lá e campeão da Champions com o Bayern Harry Greaves aí a eterna promessa inglesa que nunca virou em nada Zé Alberto tá ok aqui Zé Alberto eu colocaria o fôlego 19 e o drible 18 ele não era tão finalizador na Europa né ele começou a finalizar melhor depois que ele veio para o Santos aí já no fim de carreira Sanhol francês aí o bala aqui ficou legal esse bala que ficou com chute 19 ficou legal que ele batia forte com as duas pernas não era todos os chutes dele aqui com a mesma força porque tem essa diferença né tem jogador que consegue bater forte em todos os chutes né e alguns jogadores só em alguns chutes né e o bala que em alguns chutes chutavam realmente 19 10 também outra promessa aí alemãe que não virou em nada o sali ramizic aí acho que é bósnia né é o jogador mediano aí nível altintop aqui o roi macaille o roi macaille realmente ele corria 18 se você pegar ali ele foi artilheiro do espanhol pelo la corunha eu acho que foi até campeão la corunha foi com ele né com de alminha macaille fran e tal ele ele tinha e ele cabeceava 18 viu ele tinha uma técnica de cabeça boa ele fez até gol contra o real na champions de cabeça e tal mas ele tinha um posicionamento interessante que ele ele sabia fazer linha de impedimento né tipo esperar a hora para correr né esperar o lançamento ou do dijalminha ou de qualquer outro meio ele não era aquele centroavante que ficava só dentro da área esperando o cabeceio né ele ele sabia recuar porque tem centroavante se a defesa adiantar né ele não consegue fazer nada porque aí ele não consegue correr não consegue se posicionar legal só consegue fazer gol trombando na área e vai marcar ele conseguia fazer essa essa linha de impedimento ali e arrancar bem para finalizar o pizarro aí o peruano o bombardeiro dos andes o santa cruz aí tá legalzinho é podia ser um pouquinho melhor mas tá legal o razo remian é esse cara aqui é esqueci o país de lá não sei se é egito da galera do ali carimi lá o bairro contratou com os dois caras lá dessa eu acho que do egito lá jeremias o volante aí da copa de 2002 chivar stag novinho aqui não tem muito que melhorar não a torta inspringues se você vê aqui o bairro sai pegando jogadores os outros time tudo né ele sai os outros time pequeno revela ele sai contratando mario dos jogadores aqui vieram de outro cima alemão de michelis e o link veterano aí você pega aqui ó ó bairro curso o carlos lauter o campo bairro curso de leverkusen 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 esses dois aqui foi novinho pra lá né o fringues aqui veio do 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 verde né assim o bairro monta o time em cima dos outros time além de enfraquecer os outros time enquanto o time alemão eles vão juntar e parar de vender para eles não vai mudar né de dez campeonatos eles ganham nove porque eles limpa a liga pô além de contratar de outras ligas e ainda pega os todas as revelações dos time menores aqui o leverkusen né então vamos lá o leverkusen aqui aqui no voto e rock júnior eles venderam luz e contrataram rock júnior depois da copa ali né rock júnior tá com os status abaixo aqui em um campeão do mundo né não pode ter só 17 17 17 assim não acho que seria um pouquinho melhor o juan tá melhor que ele era mais novo né eu entendi né mas eu acho que o rock júnior sempre foi retratado como zagueiro fraco né mas ele era um bom zagueiro o ramelou o ramelou que era bagre né o volante cabeça de bagre aqui tá melhor que o rock júnior ele joga de zagueiro também o ramelou o lucic placente argentino aí esse bernstein que era bom que eles não é que quiser pode ter um chute dezenove para ele bicho tá forte o berbatov aí novinho o roninho aí o ucraniano colocaram speed 18 ali uma aceleração não sei bicho era risco né foi pro livro depois né o francia e o brasileiro colocaram as habilidade melhorzinha fazer muito gol no são paulo né o cara um dos maiores artilheiros de são paulo tá com as habilidade aqui de bagre né se pegar um um jogador europeu bagre vai tá melhor que ele não acho que ele corria 18 assim não acho que a resposta 18 a finalização é dele é boa né o fritz que depois foi para o verga o babi que era canhoto tá certo e isso aqui eu não conheço o borússia íntimo que eu gosto também metzel de o que o que eu era volante tá certo o vornos o licei ó e o licei tá aí 19 dd tá ok o vanilson brasileiro rossi que riquem john coller tá ok tá top escola aqui em gostei topíssimo ficou casca de bala aqui o ébito ele era rápido mesmo mas é oscilava ali entre 18 e 19 né de speed aí esses molareca que era polonês né fez uma boa copa 2002 o don core eu acho que o don core era mais rápido do que o rosto que o everton né a maioria dos do no play dois ele representado como speed 19 se eu dou um cor o a todo o de mel os zagueirões aqui são bruto o chau quiser o quatro time interessante aqui o rosto cristal e que o servo em o bordo o bordo não bate a falta ele bate a forte na bordo o bordo esse aqui é o eu 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 é o chau que foi campeão alemão né mas com alguns reforços né tinha acabado de ser campeão alemão esse ponder aqui tá certo lateral esquerdo pouso em o bachivil lincoln o brasileiro colocaram um passe 18 pra ele rali o ating top dinamarquês aqui o sand o asamor aí que jogou a final da copa colocaria o balanço dezenove precisa do amor bicho tinha um bichão tanques asamor aqui balanço dezenove o ailton que que é chegou do velho né o verden foi campeão ah foi o velho né o velho foi campeão aí vendeu ailton né pro chalque e aí aqui começou o declínio da carreira dele né ele era cf não era o winger não né ele era cf mesmo não era ponta não ele era atacante mesmo não preparava muita jogada pros outros não era pra ele mesmo mas ficou legal aqui o ailton deu título pro verde aí praticamente esses aqui eu já não conheço esse rank aqui era bom tá certo com outro lembro desse bom meio aqui o dario rodrigo do uruguai que fez aquele golaço na copa 2002 o valdoche o porto aí né o pepe novinho aí jorge costa o maniche o dia esse aqui é o porto que foi campeão da champs aí vendeu jogadores tudo né deco aí vem alguns reforços né tipo o Diego Luiz Fabiano o Diego aí novinho o Diego aí novinho o Macarty, Derley aí campeão da champions o Quaresma o Quaresma tá ok também o homem da rosca o Hugo Almeida jogou no porto eu não sabia legal centroavante legal aí do FIFA 11 Luiz Fabiano tá ok aí tá legalzinho né olha o Ibsen aí eles contrataram um monte de brasileiro né depois que foi campeão da champions tava com dinheiro vendeu o Deco por uma fortuna Meirelio sentariz aqui o gregão eu melhorei essas habilidades dele era um lateral direito bem defensivo bom né difícil de passar do homem só pela euro já melhoraria as habilidades dele bem fica Luizão aí brasileiro esse aqui eu não sei o Fissas aí o grego né a Grécia vendeu um monte de jogador depois da euro 2004 né Fissas aí o Miguel Petit o Simão jogou no Barça o Zarrovic aí o Eslovênico eslovaco veterano Nuno Gomes e Giovanna também jogou no Barça mas quando tô falando muito é porque tá com a habilidade aí ok e não tem muito que falar deles né Montorras aqui é angolano Socota esse daqui eu não conheço Paulo Almeida aí que jogou no Santos campeão brasileiro jogou aqui na minha cidade também foi campeão Mato Grossense aqui pelo meu time aqui do coração União Paulo Almeida tava aqui viu Paulo Almeida vai de papel campeão Mato Grossense e pelas que eles do Los Santos aqui jogou na 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 no PSG na França lá Sporting brasileiro e campeão do mundo melhoraria as habilidades dele um pouquinho aí talvez uma defesa e um equilíbrio não sei ele era bem vigoroso né Beto Rui Jorge Rogério Rogério jogou no Corinthians ainda levou as pedaladas aí do Robin foi para Portugal o Hockenbach jogou no Barça no Grêmio ele batia forte mesmo né é um volante bem vigoroso mesmo eu vou um tempinho no Barça e jogou pré-olímpico também para o Brasil né Olimpíada ele era um cara assim que surgiu bem Nicolai o atacante interessante esse cara aqui nos videogame tá um pouquinho fraco aqui mas ele era legal o Lietz aí que veio do Corinthians aí bom jogou o copo pela seleção portuguesa se dou o aqui era rápido mesmo e esse penilho aqui eu acho que é o chileno né se for eu acho que ele é canhoto se não me engano depois dá uma pesquisada aí o o Diego mas eu acho que que ele é canhoto viu se for peruano peruano não chileno Carlos Martins aqui depois virou técnico João Moutinho Viana Rodrigo Tella e o chileno Miguel Veloso aí tá certo que eu tô eu conheço não conheço não conheço E aí é time para caramba Leman Campbell tá ok aí o call to V também forte se acham aqui né os invencíveis aí acho que ele colocou esse P17 que não corria tanto assim não tá bandido aí eu vi errar tá ok né colocaram a técnica 18 para ele ó e pulo 17 de presença de área na cobrança cantei o bairro tá ok Pirrei tá ok eu colocaria técnica 19 esse cara era muito técnico e não se fala muito nele no arço né mas cara era muito bom o meu campo aí eu colocaria speed 16 já tá muito veterano aqui já ele não corria mais tanto na sua passe mesmo o rio colocaria chute força 18 também cabeceleira ruim mesmo só o chute colocar 18 18 o reis aí que chegou do Sevilha aí né primeira temporada dele aí no no arson depois foi para o real fábricas aí novinho vamos perto novinho também tá novo aqui né não tem muito que falar né não ele estava bem mas aqui tava novinho demais e não tinha técnica 19 não né 22 anos ele tava muito recém-chegado no arsino talvez mais chute do que técnica aí nessa fase o pênalti aí o meia direita e direita e locão aí que acabou com a carreira e com confusões a menina e virou empresário bilionário Gilberto Silva tá forte em quem o edusão gaspar aí ó meia sola e boi o e boi corria mais do que o do que o o é chefe com né e aqui ele tá bem mais fraquinho clichê nunca achou que ele ficou 18 né mas nos pede ele sempre tá com 18 para tirar um pra cara escrever baixava a cabeça e trombava e caia sozinho sendeiros e o cigan veterano o chelsea o chelsea interessante aqui viu pt check aí 23 anos eu colocaria defesa 18 para 23 anos o terry aí eu colocaria 18 de pulo muitos gols de cabeça o carvalho eu colocaria esp16 só o bridge o paulo ferreira aqui é uma que ele lê final de carreira aí eu colocaria esp16 também jogou esp18 certeza do speed 18 acerto a primeira contratação e da era galáctica e do chelsea né o dof da menina do feio irlandês lampard tá ok esse lampard aqui tá bom em lampar tá top drogba tá bom gostei desse drogba aqui ficou bom e talvez uma ofensa 19 o robin neste carreira aí correndo 19 já eu acho que eu colocaria 18 por chelsea porque ele foi dispensado né foi vendido mas assim eu não foi tão bem no chelsea não talvez um speed 18 aí aí lá no real e bairro eu acho que eu já colocaria 19 de speed apesar que no real ele não jogou tão bem o johnson johnson era interessante né você não sabia se ele era ruim se ele era bom se ele era bagre que ele era né eu só sei que ele rendia né ele de meia de atacante ele complementava o time ali depois foi para o barça e tal mas o auge foi no chelsea o quesma aí que foi comprado pelo chelsea por uma carreta de dinheiro né do psv substituto no esteroide psv mas meteu muito gol no psv no chelsea não jogou nada jeremy scott park aí outra promessa essa aí inglesa não virou em nada smert o russo tiago português glen johnson lateral babaiaro babaiaro aí com a herança do 114 no speed né seleções africanas não devem 34 era muito forte galá está ok o routine tá legal também balanço em até 19 balanço dele aqui viu que o bicho era armário aqui ó ó o liverpool e do tec carregar e pé ok rama rama eu colocaria chute 18 só ele batia muito bem assim de fora mas 19 não sei eu acho que é muito e o gerd e eu concordo né ele entra ali naquele grupo de jogadores que não chutava todos os chutes dezenove mas agora o outro acertava um chute dezenove tá ok com chute dezenove tá tranquilo chave alonso aí o que o chute dezenove no risco está ok também top o luiz garcia e o espanhol e australiana que tá ok herança aí do ainda leve 2000 na speed 18 ele corria bem mesmo você ser cara ele é o ele é aquele jogador assim que interessante que na vida real você não vê bons jogos dele raramente você vê um bom jogo dele mas no videogame ele sempre foi top então nunca entendi isso né é o que que se passa aí com se ser é tipo balotelli né na vida real só faz cagada mas no videogame sempre foi tratado com os status bons né você pegar um cc desse cara correndo dezenove chutando dezenove ele fica melhor que o roberto carlos melhor que o ronaldo melhor que o chefe cinco né com a seta vermelha então não é um chute né então não acho que o que o que o que o cc apesar que se você pegar alguns jogos de da vida real geralmente ele chutava forte mesmo só que era raro chutes forte dele aquele jogador que o chute forte raro né de vez em quando ele acertava uma cacetada muitos iam para fora né que ele errava muitos gols eu fui artilheiro lá pelo alcher lá da frança né o livro paga uma carreta de dinheiro e aí não virou em nada passou por vários times é tipo anelca né você não sabe se vai dar certo e de repente em muda de time nunca que tem uma regularidade né mas os status sempre bom né então assim na nossa master league eu já coloquei ele como chute dezenove mas aí eu reduziu speed para 18 e muitas das vezes 17 porque se você pensar no competitivo um jogador igual cc speed 18 chutando dezenove com a seta vermelha ele vai passar a correr dezenove por causa da seta vermelha e mais o chute dezenove ele vai ganhar ali uns 18 ali de acerto com a seta vermelha vai virar um pelé melhorado né então tem que tudo isso tem que ser pensado né apesar que o cara tem que ver qual que é a pegada dele né se é para fazer o pet baseado no pé do estado só para jogar misturo você é mais competitivo né né que que esse jogador vai gerar aí né para 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 esse pet então eu creio que se você ficou aqui apesar se você pegar o pé do status e abrir vai tá isso aqui né ele correndo muito chutando muito mas se você ver o que que ele fez na carreira foram raro esses momentos aqui desse status aqui né então eu não sei né se seria tão bom assim não se você pegar esses status aqui até agora de todos os jogadores que eu passei nesse pet todos ele foi o melhor até agora de atacante o melhor né e aqui joga de media joga de atacante né do jeito que tá aqui tranquilamente né porque o que o speed e o chute é os dois principais atributos desse jogo do indoleven né diferente do play 2 que o que o atributo é melhor é o balance né a força porque com a força lá no play 2 ele sai carregando o cara na asa e vai embora né no no playstation já é o speed e o chute né então talvez para o playstation 1 o cc ficou muito acima né aqui melhor jogador até agora que eu já vi aqui tá com os dois melhores atributos do jogo né milan barros aí eu colocaria speed 18 eu acho que o milan barros corria mais que o cc apesar que o cc de vez em quando apresentava uns sprints legal né o cinnamar pangoli aí era meia sola o clarkland goleiro o antonio nunes não conheço smith ser o tcheco fiz o gol na final da tia pesa aí um fina aí meia solo arnock tá certo com outro pra orelha tá certo que eu também e o pelegrino e que é isso aqui é o monster a united tá certo tim howard aí o americano gabriel heinz tá certo aí o fernando ok silvestre ok não tinha velocidade de 17 não é um bagra esse silvestre mas tá ok o gary neville né o nível michel salgado né 30 anos de time bom mas jogava nada não sabia fazer um cruzamento mas tá aí né deve ficar bom de grupo o roi que é bom de grupo empresário não pede aumento né ajuda todo mundo não dá trabalho treinador né empresário brasileiro tudo toda semana pede aumento né por isso que não fica nos os times né o jogador que aumenta cresceu e esses aqui ó ele sabe que ele não joga nada não vou pedir aumento né vou ficar aqui de boa ganha meu dinheiro porque eu não jogo porra nenhuma se eu sair daqui eu vou passar fome fica lá bom de grupo bom de elenco né fica ali a bola chega nele não inventa toca a bola chegou nele já toca pronto não foge da sua habilidade é o michel salgado piorado esse gary neville é tipo fio neville e aí era bom volante irlandês cr7 aqui tá assim eu acho para 20 anos é recém-chegado né eu acho que tá bem acima recém-chegado não acho que o segundo ano dele aqui né mas velocidade 19 não colocaria não o chute ali tá certo porque ele não estava tão bem no início de carreira né ele não era tão finalizador quem viu ele no Sporting e no Manchester quando ele chegou jogava de de ponta direita né de meia direita não era nem ponta direita era meia direita né porque o time usava dois centravantes então era ele na direita e o gigas na esquerda né e os dois centravantes Mr. Roy e Sujikaer né depois dois Runei Forlano também passou por lá o Ferguson sempre usou 442 né dois volante 26 aberto dois centravantes agora que tá na moda né jogar com pontas né dois pontos e um centravantes só mas você recebe não acha que ele corre dezenove com vinte anos não o gigas tá ok colocaria um chute acerto 18 para ele e esse cara era muito bom no início de carreira viu nossa esse bicho era muito bom o Pousco aí tá ok Mr. Roy aí tá ok colocaria uma cabeçada 18 para ele mas ficou bom aqui temporada aqui acho que ele foi artilheiro do inglês o Runei novinho né tá ok tá com os status baixo né bem abaixo dos status dele de 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 lenda mas é vinte anos né tinha recém-chegado Everton e esse belho era ruim para caramba outro goleiro ruim esse goleiro aqui é o que levou aquele gol do Costinha lá na Champions League contra o Porto que eliminou o Manchester o Porto foi campeão da Champions e eliminou o Manchester na quarta ou na semi e esse carry aqui soltou a bola lá e o Costinha fez o gol um frangaço o Manchester dominando o jogo contra o Porto Alan Smith aí revelação inglesa eu colocarei Speed 18 o Sarra jogou bem no Manchester né francês colocaram a cabeça 17 no Play 2 esse bicho ele era roubado em eu acho que ele tem um meta não tá certo né tá alguns perto ele tem 86 sou de cair aí tapa buraco aí norueguês a fortuna aí eu sou africano né que o Clebson aí e não jogou nada no Manchester o fio neve aqui o outro grosso aqui irmão do ver neve o esbrau outro bagre aqui e o xia jogadores que o ferro se inventava e dava certo né apesar que o Márcio ganhou muitos títulos inglês porque o Márcio era o melhor elenco da Inglaterra na época né não tinha muita disputa muita concorrência né então foi ganhando mesmo ficou muitos anos ganhando qualquer jogador colocava ele jogava bem o time era muito bom aqui vamos para o Everton né o Yobo Yobo colocaria balanço 18 pistônia e o pistônia lateral esquerdo italiano né olha o Arteta que início de carreira aqui eu colocaria a técnica 18 e esse cara batia falta viu no Everton ele batia falta e pênalti viu ele era bom de combinação de falta eu vi os vídeos dele viu o Arteta né que é técnico do Ars agora o bicho era bom de bater falta hein o Osmo colocaria estamina 18 que o bem irlandês aí era ela mesmo tá certo lento é um ala lento né que o bem esse cara que era bom viu o carril você não sabia se ele era volante se ele era meia se ele é centroavante é tipo Paulo Baia quando você viu tá dentro da área cabeceando fazendo gol o que é o o o australiano aqui o bicho era embaçado esse beat é o Marcos Bench não é o Darian Bench aqui é o Marcos Bench o McFadden o Cacampbell não é o campo é o zagueiro o Duncan Ferguson aqui o o poste aqui é que eu esqueci lá o pai da Escócia né você tava escocês a moda antiga ele metemos gol eu acho que eu gostei no Manchester o que é o carequinha volante aí o litio chinês eu não tinha o grávio você ainda né e aqui o Bolton já sei lá em Nen gote erro e erro fim de carreira e está muito forte que para fim de de carreira viu 37 anos ele só do Real Madrid porque já tava já em ver ele o Ivan Campo do Real Madrid tá os dois aqui ó e os dois lá é fim de contrato com o Real e o bota pegou os dois o Ivan Campo português o Galês Speed que de Speed não tinha nada é só no nome né que não corria nada esse esse Galês aqui o Fadigá que fez uma boa Copa e foi contratado mas não jogou nada e teve problema cardíaco lá e parou de jogar já na Copusa colocar Speed 18 só pela Copa que ele fez né pela Eurocopa pela Grécia o Nolan era bom no FIFA 11 J.D. O Cuxa tinha um time interessante o Bolton J.D. O Cuxa aí tá bom drible 19 tá certo o Pedersen e o Juf também né outra revelação aí da Copa 2002 né e realmente ele corria bem mesmo né mas assim no livro ele foi para o livro depois da Copa mas não jogou nada e no bota também não eu lembro desse atacante aqui ruim para caramba vaste e esse aqui é o Les Ferdinand né não é o Ferdinand zagueiro é o Les Ferdinand jogou no Tottenham ruim para caralho o Benhaim depois jogou acho que tá no Chelsea lá e ele é Israel Israelense e o Jair aí e o Jair é o Marroquino o Marroquino o Marroquino o Marroquino é e eu lembro dele no Indeleve 2000 Middlesbrough o Middlesbrough tinha um time interessante ganhou até Copa da Liga aí com esse time aqui não sei se é bem bem esse time mas bem essa época aqui soltgate e a gente tinha uma zaga interessante soltgate é o o técnico agora a seleção inglesa né zagueiro ruim para caralho o Dorivo Brasileiro aí que jogou no Galo o Parlo Duarte não pegou um monte de veterano né o Reis ganhou lateral que jogou no Barça e holandês o Zenda que veio do Barça também o Chelsea o Mandieta pegou um monte de veterano né o Mandieta aí que jogou bem no Valência aí finalista de Champions tá bom aqui esse Mandieta ficou legal bom batedor de pênalti a seu bem que eu coloquei o chute força 19 é porque se você pegar eu tava mais forte que o Lampard né então colocar uma força de 19 mesmo fim de carreira ele meteu muitos gol foi campeão com Middlesbrough depois que chá do Chelsea campeão de dessa liga inglesa as coisas essas copas mais fraca o Viducco australiano bom de cabeça e chegou na final da Champions aí com o Leeds aí né 2002 boa campanha do Leeds aí o Viducco tava lá metendo gol e o Job sul-africano o Macarroni aí o Italiano aí o Down era bom ponta esse Boateng era bom volante tá certo aí que Drui eu lembro lateral esquerda ruim o Leon Leon do Juninho aí o Cris bom Cris aqui ficou bonito esse uniforme do Leon que top 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 caçapa aí bom o Abidal aí depois foi para o Barça o ICN né saiu uma galera aqui né para o time europeu esse já tá bom aqui já o Juninho aí o Juninho aí eu trezeguei chute acerto 19 e o Juninho não é né então é o Juninho batia falta muito bem né mas acerto 19 ficou muito forçado né mas porque ele batia só falta geralmente que o de fora ele fazia mas não tanto né como fazia de falta falta é mas ele tinha qualidade do passe também para criar jogadas também não era só falta não gol vultórdico legal o Elber veio do Bayern né o Elber é destro viu tá canhoto aqui o Elber é destro e meteu muitos gols aí no Bayern campeão do Champions de alemão aí pelo Bayern jogou na Suíça o Benzema novinho aí 18 anos não tem muito o que acrescentar não né o Ben Arfa a eterna revelação francesa não virou em nada uma Luda que foi para o Chelsea eu achava esse cara bem ruim Mahamadu de Arra que foi para o Real eu acho que ele tinha 88 e o Mahamadu de Arra jogou no Real final depois não jogou nada mas ele é mais alta e é mais ou menos da altura do Tchotiameni a Letizzi o Iepis aí o colombiano tá legal aqui né canhoto mesmo era bom zagueiro o Jean-Pierre aqui é Fanfan meia sola o Mendy esse Mendy aqui que não é o Mendy lateral esquerdo é o Mendy lateral direito mesmo o Eduard Cicê era bom volante o Mbambi o Rotem era bom meia esses cara aqui ó vem do Mônaco o Mônaco que foi finalista da Champions o Cicê e o Rotem como Mônaco fez uma boa campanha vendeu bastante jogadores né vendeu a maioria né vendeu Juli Rotem o Cicê o preço né os destaques o Morientes voltou para o Real né e aí eles contrataram outros jogadores né depois com esse dinheiro contrataram Saviola Collar né o Mônaco mas vendeu bastante jogador jogador desmanchou o time que foi finalista da Champions o Rotem é bom é bom jogou na seleção da França era bom meia cruzava bem né é tipo Jorge Wagner Jorge Wagner francês não era rápido não era habilidoso assim no drible mas era inteligente cruzava bem fazia uns lançamento no ponto futuro assim interessante o Morientes fez muito cor de cabeça na Champions 2003 com os cruzamentos o Morientes e o Prisso o Pauleto português meia sola o Lujo Borja foi contratação nessa temporada eu acho que ele é se eu não me engano ele é é dos países ali da 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 Iugoslávia ali que diluiu ali né não lembro mas era bom jogador e acabando aqui já tá acabando aqui eu vou lá eu acho o vídeo tá longa mas tá chamando para comer né mas vamos terminar aqui esse aqui eu não conheço e quando eu conheço eu vou passando assim e esse é o dele aqui é o que veio do 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 da Coruinha né campeão Espanhol o Monaco aí ó que eu falei ó o Monaco esse foi finalista vender um monte de jogador e contratou um monte e o esquilac aqui o Bernardo é volante mesmo o Evra o Evra tava na final da Champions aí contratar o Maicon né que depois foi vendido para Inter contratar contratar o Chevanton ficou bom os status Chevanton Uruguaio contratar o Saviola vindo do Arsa é o Cornejo contratar a Debaior tá aqui novinho ficou bom aqui a Debaior status legal interessante esse Monaco em gostei 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 vou até com a permissão aí do Diego vou copiar essa MCR vou colocar lá no meu pet do 2002-2003 apesar que esse aqui é 2004 mas não tem problema nós dá uma mesclada o Calon que jogou na Inter Calon é de Serra Leoa né o Calon é quem que tá aqui o Xabani Nonda era um bom jogador fez gols aí na campanha da Champions esse Camarra aqui eu não conheço muito não o Farnirud o Brasil aí tcheco foi contratado também e é a boa campanha da república tcheca na Euro 2004 né contratar o Zicos o grego o El Fakir o Zadogan o Zadogan aqui eu acho que ele era do Alxerre ou era do Bordeaux uma coisa assim jogou na Itália também o Lille o Lille eu não tenho muito o Tony Silva era um goleiro sul-africano acho ou não era africano não lembro de qual time lá mas ele tinha o nome de Silva aqui eu não vou saber falar ninguém né mas ficou com um time legal Lille eu só lembro desse Missilu aqui que eu acho que é que eu sou africano e eu lembro desse Germán Dennis aqui eu acho que jogou na Atalanta eu acho que argentino bom de bola e o The Wing eu lembro desse cara metia muitos gols né no Lille esse aqui eu lembro até no Play 2 e era bem falado ele que jogou no Olympique Marcelo esse outro aqui eu vou passar porque eu não sei e o Dante aqui como este carreiro colocar a defesa dezessete e o Dante continua jogando na 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 bem jogando bem ainda na na França viu mas tá até hoje não acho que o mesmo time né o Lille ou é outro já não sei a outro time né mas tá jogando bem o PSV o goleiro Gomes colocaram a defesa dezoito que já jogava bem no Cruzeiro né defesa dezessete é acho que um goleiro aí mais nível o Paisson do dependendo do goleiro aí o Boma que eu jogava de lateral e de 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 zagueiro porque eu acho que ele tinha um balanço dezoito viu bom ou dezenove o bicho parece um tanque o Alex Boi colocar um corpo G para ele balanço dezenove também eu acho que tava forte tá certo jogo no Chelsea o Ying Pio Li aí o o coreano né eu colocaria speed de dezoito e o passe dezessete ele cruzava muito bem ele era um lateral esquerdo destro ele cruzava com as duas pernas ele puxava para trás cruzava de direita e avançava colocava na frente cruzava de esquerda ele era ambidestro só que é destro né mas batia com a esquerda colocaria aí esse PSV fez uma campanha excelente né na Champions né eliminou times grandes e eu acho que chegou na semi ou foi nas quartas da Champions acho que eliminou Mila eliminou Mila né o Mila o Mila que era atual campeão e tinha aquela zaga lendária ali de Maldini nesta Stan e Cafu né e esse PSV que destruiu Mila o par que eu colocaria dezenove de fôlego de fôlego chute dezessete ali dezessete dezessete colocaria mais técnica também né ele é completo nesse cara só pela campanha da Champions eu tinha que dar melhoradinha nesse time né o vulgo é ok o Felipe Cucu Viterano o von Bama eu colocaria balanço dezenove chute dezenove e agressividade dezoito o deongue que não é o deongue de agora o resse link né o venegor aí o venegor off rosse link aí que jantou estão aí na na Champions meteu um monte de gol em cima do Stan bom centroavante aí e o peruano no Farfã colocarem speed dezoito chute dezessete ali de acerto né jogou muito tempo aí na Alemanha eu vou dar uma melhoradinha no Farfã o Bislin aqui rapaz contrato tá o Bislin aqui lá da da Premier League lá o Bislin né o norte-americano era bom isso que eu tinha que eu vou no Chicago Fire eu vou junto com o StuSkov viu no Chicago Fire jogou com a lenda esse bom aqui eu não conheço centroavante aqui eu não conheço lá em a falar e foi para o Barça mas não virou em nada era a promessa o Vander Schaaf não conheço esse aqui ó o Stecklenburg Ajax né escudei o Rantinga Rantinga colocaria um balanço para ele dezoito dezenove que é um tanque esse cara parece um lotador de MMA Maxwell Brasileiro que depois foi para o Barça da uma melhoradinha no status dele tá muito fraquinho né o Trabelze o Trabelze é do mesmo país do Jaide não é Marrocos não é outro lá lateral direito bom esse aqui esqueci o nome depois eu lembro o Snyder novinho Wesley Snyder não tinha muito melhorar né o Vander Weidt também novinho Vander Weidt era um pouquinho melhor que o Snyder no começo de carreira o Gregão aqui o Caristeias né só pela Euro aqui ó eu colocaria ele pulava muito e cabeceava muito bem né difícil ele errar uma cabeçada então e ele tinha uma certa velocidade ele sabia sair da área também correr pela ponta assim cruzar e trombar ele não ficava só paradão não quem ficava mais parado era o Vrisas né ele tava movimentado o Caristeias no mínimo aqui 18 18 aqui pula e cabeçada né ele cabeceava muito bem Tunísia Trabelze Tunísia ele o Jaide o Rion Babel depois foi para o livro por 19 anos né não dá para melhorar muito né mas era bom esse jogador aqui veio como promessa eu acho que ele é argentino mas não virou em nada o Gregão aqui Anastasiu não conheço o Mitea é um esse cara é muito falado e tinha uma hype nele é um romeno né mas ele era rápido mesmo esse Mitea aqui ele era embaçadinho o Pienar aí a sul-africano aí bom de bola eu melhoraria o status dele aquele novo ele já era bom assim nas olimpíada e tal ele era muito técnico era um JJ ou coxa piorada o Griegera e o tcheco lateral direito defensivo Emanuelson que foi para o Mila e não virou em nada o Galacek também é tcheco e o Maduro é maduro mesmo ele é holandês mesmo o Boca aqui ó bom do zero que a esquiave que eu vou colocar speed 15 que ele era lento e jogou na Espanha o que a esquiave o esquilo outra é bom eu colocarei speed 18 Guilherme escolheu tô Martim Palermo tá ok tá bom aqui gostei gostei Rodrigo Palazzo que foi para ainda também tá ok e se esse esse aqui foi o que o Boca que bateu no Mila na final do Mundial o Bozzelli aqui é e se eu sei que eu não conheço aqui para cá bom eu acho que eles ganhou do 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 Mila na final do Mundial palermo meteu go ha Rodo e aí no outro mundial com Mila que eles foram de novo aí o Mila ganhou, aí o Cacá já meteu os gols no Boca aí, o Boca não aguentou. Esse River é interessante. Esse goleiro aqui foi goleiro de seleção. O Ayala aí é bom mesmo. O Galhardo aí, o que entrou no alcoolismo aí, jogou no Mônaco. Era bom, era técnico, né? Lembrou Ortega. O Salas, que tinha vindo da Itália. Tá com os status bons aqui, tá legal. Gaston Fernandes aí, novinho. Esse Ernesto Faria aqui, depois foi pra fora, era bom. O Gonzalo Higuaín, começo de carreira, 18 anos aqui. Radamel Falcão, Falcão Garcia, 19 anos. A galera tudo nova aqui, né? Mas é... Dá pra dar uma melhorada no Falcão, mesmo com 19, ele jogava bem. Tem um brasileiro que jogou com o Falcão nas categorias de base na Argentina. Esqueci o nome dele, que joga lá no Nordeste, lá que mete gol a rodo, lá. Esqueci o nome dele, um cabeludo. Gamalho, não sei o que Gamalho, Léo Gamalho. E ele jogou, e... Interessante que ele começou nas categorias de base no Brasil, aí não deu certo, foi pras categorias de base do River. E lá ele encontrou, fala no podcast que ele encontrou o Falcão, né? Nas categorias de base. O Falcão era o cara das categorias de base do River. E diz que novinho, ele já cabeceava muito bem, pulava muito alto. Nas categorias de base ali, né? Nos juniors, não sei. Juvenil, sei lá. E diz que ele já era muito bom de cabeça. Lá na base. Diz que ele era diferenciado. Léo Gamalho, ele fala isso no podcast. Banfield. Do Banfield aqui, eu só lembro do Bilos. Porque o Bilos e o Dátalo, né? Que jogou no Brasil. Ficou ok. Os outros eu não posso falar, né? E o Bilos, ele jogou Copa pela Argentina. Ele era um meia, assim, grandão. Assim, ele era meio desengonçado, mas jogava bem. A bola ia nele, ele desenrolava, conseguia dar um passo para o TG. Era tipo o Samaras lá, o grego lá. Ele jogou Copa do Mundo, esse Bilos aqui, pela Argentina. Barijo aí, que jogou no Boca. Chivas, Guadalajara do México. Era para falar dos europeus, né? Mas eu estou achando esses times aqui, eu estou falando também. Salcida aí. Era bom lateral, jogou Copa. O Bautista aí, uma lenda aí do México, né? Eu colocaria uns status melhores para ele. Um jogador que sim, foi muito tempo assim, bom na Liga Mexicana. E os outros aqui, eu não sei. O Vela, né? Que agora joga na MLS, muito tempo jogou na Seleção Mexicana. É um bom jogador. Eu acho que é o mesmo Vela. Os outros não tem o que falar, mas ficou legal esse... Chivas, Guadalajara. O América do México, eu sempre gosto de analisar. O Shoa, novinho, 20 anos. Aqui, os jogadores de seleção, aqui. Germán Vila era bom mesmo. Pardo também era bom. O Blanco, né? A lenda mexicana, eu colocaria um acerto de chute de 18. É uma aceleração melhor. É, a técnica está boa. Só pelos gols que ele fazia no Brasil, nas Copa América, Copa Ouro, já tem que melhorar. Kleber Pereira aqui, eu melhoraria os status dele. Aquele vindo ali do Atlético Paranaense. O Návio e o Chileno, era rápido. Claudio Lopes. Esse Claudio Lopes aqui, ele era mais baixo, viu? É um em 78, eu acho. É o argentino, jogou na Seleção, jogou na Lazio, jogou no Valência, né? Ele é mais baixo, não é um em 88, não. É o Claudio Lopes mesmo, viu? O argentino, esse aqui eu tenho certeza. Acompanhei muitos anos esse time aqui do América do México. E os outros não tem muito o que falar, porque eu não conheço. Esse uniforme ficou bonito, né? Do América. Aí, esses aqui, é... É times especiais. Especiais, especiais, especiais. Esses aqui, eu já falei, que é da La Liga. Então, vai ficar faltando só os times especiais e uns times que não tá aparecendo aqui, né? Eu acho que é o Shakhtar, Donetsk. Uma coisa assim. Mas eu vou almoçá-lo e depois eu termino o vídeo, senão a mulher vai ficar brava. É, galera. Já almocei, então vamos terminar aqui, né? Então, analisei os times aqui. Agora, vamos ver esses times especiais aqui. Aqui, parece que ele deixou uns times especiais, né? Aqui, ó. Então, pra jogar misturzinho, né? Fica legal. O time da Capa. Tafarel. Júnior Baiano. O Dair. Naldo. Ele fez um compilado aqui, né? Mazinho. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho colocaria Speed 18. Euler colocaria Speed 19. Filho do Vento. O Branco chute 19 aí, tá legal. Bebeto. O Branco não acertava todos os chutes fortes, não, né? Mas, de vez em quando, saiu um 19. Até aquela bola contra a Holanda na Copa de 98 não foi tão forte, né? Não foi... Alá, Roberto, Carlos, né? Foi muita curva. O Bebeto. O Bebeto colocaria chute força 16. Eu já fiz ele no Master League. Ele não batia forte, né? Só colocado. Só tirava do goleiro. E... Chute força 16. E se for assim pra lenda, assim, eu colocaria 19 de acerto, né? Só pra... Pra retratar bem o 16 de força, eu colocaria 19 de acerto. E técnica 19. Que ele era muito inteligente. Romário. Aí tem que ver, né? Tem duas vertentes aí. O Romário do PSV, né? Que corria muito. O Romário do PSV corria muito. Tem muitos atacantes aí que são retratados com o Speed 19. Tipo Traoré, Chevchenko. Que não corria o que o Romário corria no PSV. Né? E não entendo porque sempre tem o Romário Speed 17 ou 16. Né? Porque... Não sei se a galera começou a acompanhar ele já depois de 98. Que ele já tava mais presença diária. Só ficava esperando a bola. Mas se você pegar a carreira dele no Vasco no começo e no PSV. Ele corria muito. Umas arrancadas assim que ninguém pegava, né? É uma progressão assim. Tipo do Ronaldo no começo de carreira. Então assim... Eu já fiz o Romário pra Master League. Como lenda mesmo, né? Como lenda. E eu coloquei Speed 19 pra ele. É. É. Porque se você colocar o Romário Speed 17. Vamos supor. Você tá com esse Romário aqui de Speed 17. Numa Master League. Né? Assim... Ele não vai fazer tantos gols contra uma defesa muito boa. A não ser que o cara seja muito habilidoso ali pra se livrar dos zagueiros. Né? Porque ele não deleve o Speed é muito. Vale muita coisa, né? Aí se você pega aí um... Vamos supor um... Quem? Por exemplo. Um 3zg. Tá no nível do 3zg aqui. O 3zg é melhor porque tem CBC. Né? Então... O... O Hasselbank vai ser melhor porque ele corre 18. Dependendo do Hasselbank. Né? Então tem muitos jogadores aí que vão ser melhor do que o Romário aqui por conta do Speed só. Então o Romário no mínimo 18 aí. Porque como aqui é time lenda, né? Time festivo. Não é nenhuma temporada. Não é a temporada de 2004. Aqui é lenda, né? Time lenda. Então... 2004 sim, beleza. Speed 16. Já tava só esperando a bola, né? Mas... Iniz de carreira não. O Edmund foi um cara que foi muito prejudicado também nos videogame. Pelo que ele representou. Pelo que ele jogava. Né? Apesar que ele tinha uns lampejos. Mas eu colocaria uma técnica 19 aí. Ou um drible 19. Porque ele era muito... Um chute força 16 a ser 18. Porque ele finalizava bem, né? Edilson Capetinha. Edilson Capetinha com o mês de carreira eu corri bastante. O Catanha aí que jogou no Celta de Vigo. O Ozeias. Jardel. Ficou legal aqui. Túlio Maravilha. Eu colocaria... Como é Legends, né? Não é competitivo. Eu colocaria acerto 19. Força 16. Porque assim... Aí retrata bem que o cara não chuta forte. Mas ele chuta só colocado, né? Marcelinho Carioca. Tem uma questão no Marcelinho Carioca aí. Que... Galera retrata ele com chute 17. Só que ele batia falta de qualquer distância. Tipo o Juninho Pernambucano. Não tinha distância. Né? Não era igual Becker que só batia colocado. Becker só batia colocado. Marcelinho batia de perto, de longe. Do meio de campo. Então... Se você for bater uma falta com ele de 40 metros no Ingeleve com chute 17. Essa bola não vai nem chegar no gol quase. Mesmo segurando pra frente. Então no mínimo 18 de força, né? O Leonardo, se for o que jogou a Copa 94, é canhoto. O Leonardo, se for o que jogou a Copa 94, é canhoto. O César Sampaio, o Mauro Silva, o Divan. O Divan jogou aqui na minha cidade. Final de carreira. E o Dante. O time da Puma. O Jorge Campos. Já gostei. O Jorge Campos, eu acho que ele era 1,68 de ostatura. Eu tenho ele lá na Master League. É interessante porque ele jogou em alguns clubes do México de atacante, né? Na seleção, ele sempre ia de goleiro. Mas em alguns clubes, ele atuou com o atacante mesmo. A temporada inteira. Então... O bicho era multifunções aí. O Kompany ficou bom aqui. Figueiru, a lenda do Inter. Bom... Esse Reis, o Holandês, Bagri. Olha o Ars. Vamos pro Ars. Cara, o Reis, ele não... Não amarra nem o cadarço da chuteira do Ars. E aí, se você for pro Indeleve, o... O Reis, ele tá melhor por causa do Speed. Se vir o Speed, seta vermelha, ficou um monstro na defesa. Só que o Ars também tá bom, né? Se o cara souber jogar, não precisa nem de velocidade. Os caras que sabem jogar mesmo. No online, os caras não... Dependem muito de velocidade, não. O cara joga com qualquer jogador. Mas ficou bom aqui esse Ars, passando bem. Porque ele cruzava bem e batia falta, né? O Redondo. Se for Redondo, o Lenda, eu acho que tá fraco. Tinha que ser técnica, 19. Velocidade, 17. Aceleração, 18. Porque se pegar o início de carreira dele ali na Espanha, ele pintava muito, né? Ele pegava a bola na cabeça de ar assim, e saía pintando e... Disparado. Era muito bom. Mas aqui... Se pra Lenda, tá fraco. O Gullet, o Gullet sempre foi retratado nas Isos, né? O Gullet é uma incógnita, porque ele teve poucas temporadas no auge, né? No Milan ali, ele não ficou muito tempo assim, jogando bem. E... E se você pegar qualquer futebol, ele é muito bugado. Correndo 18, chutando, pulando, né? Do Bombapet, ele é um dos melhores jogadores do Bombapet, do Play 2, né? Nas Master League, todo mundo contrata ele e não vende. E no Play 1 também, ele sempre foi retratado como bugado. No FIFA 11, nos FIFA 10 ali, nos time Lenda, né? Aqui, se você pegar esse Gullet, ele é melhor que o Romário aqui nesse time da Lave. Será que o Gullet foi melhor que o Romário na vida real? Eu não acho que... Não foi nem a metade do que o Romário jogou, né? Então, tem esses... Essas pegadas. Outro jogador polêmico aí. Só que aqui ficou bom, gostei. Olha aí, rapaz. Eu pensei que ia estar ruim. Que eu ia meter a lenha, mas ficou top, hein? Maradona. Maradona é o Big 4 ali, né? Pelé, Maradona, Messi e CR7, né? Os Big 4, The Best ali, né? Então, ele tem que ser bom mesmo, né? Então, eu sempre via ele por aí nos patch de Lenda Lave com o Speed 17. Se você pegar e assistir ele jogando, né? Ele tinha uns dribs curtos, uma progressão de bola com a bola colada no pé, mas ele era rápido. Ele jogava a bola na frente, eu pensei. Não pegava não, ele era rápido, né? Ainda mais aqui com 26 anos, ali na Copa de 78. Então, eu já fiz ele em Master League, eu coloquei Speed 19 também. Porque pro Indeleven, pra você representar um jogador bom, ou ele tem que ter Speed, ou ele tem que ter chute, né? Então, e ele era rápido mesmo, né? Então, pra ele ser diferenciado do Big 4 ali, né? Igual o Pelé. O Pelé, eu coloquei Speed 19. O cara era um monstro. E o Maradona também tá top aqui. Gostei esse Maradona aqui. Não tiraria nada aqui. Colocaria um Pulo 18 ainda, porque o bicho pulava e metia a mão na bola ainda. Aqui o Bajo, técnica aqui, tá certo? O Bajo ficou legalzinho. Duas lendas aqui, né? Bajo e Stutkov. O Stutkov, alguns colocam chute 19 de força, outros colocam 18. Eu não acho que ele acertava todos os chutes de 19, mas 19 passa. O Garrincha também, eu já vi em muitas vezes, ele com Speed 17, eu acho que ele sempre foi 19. Por mais que ele parava a bola e firulava, mas quando ele apanhava na frente, o cara não pegava. Esse Pet Nevinho eu não conheço. O Higuita e o goleiro baixo aí da Colômbia. Colocaria uma defesa 18 pra ele. O Vardy. Diego Costa. O Les Ferdinand. O Asprila. O Asprila era bom de bola, hein, rapaz? Que cara que era bom. O bicho era envolvido com puta, com bebida e acabou com a carreira, né? Mas no Parma e no Newcastle, rapaz, ele metia muitos gols na Champions League, viu? Tem um jogo contra o Barça, que ele enfiou uns três gols no Barça jogando pelo Newcastle. E tá certinho aqui, viu? Só colocaria um chute força de 18. O pula, ele pula, ele cabeceava bem mesmo. Era baixo, mas cabeceava bem. Navas de Jaulminha. De Jaulminha tá certo. Só colocaria o passe 19. O Miranda, o Gaspar e o Luiz Pereira, das antigas aí. Time da Nike. Além do Gordon Banks, Diego Simeone volante, mas aqui tá de zagueiro. O back-em-barro que jogava de volante, livre de zagueiro, de tudo. Aqui, se você pega esse back-em-barro aqui, ele joga de atacante aqui. Técnica drible, eu não acho que ele tinha drible 18. E nem curva 18. E nem ataque 17. E passe também não tinha 18, eu acho. É uma lenda, o Kayser, né? Mas... Carlos Alberto Tois, era bom, lateral aí, que fez gol no tri. De Ross, já falei. Esse Charles aqui, rapaz, eu acho que ele é uma lenda BR aí, viu? Não lembro. Mas nunca, não tô lembrando. Charles, será que é inglês? Não sei. Não lembro. Depois o Diego fala aí. De Steffen na Argentina aí, que deu um monte de Champions pro Real Madrid. Real Madrid sempre pegando jogador estrangeiro pra ganhar Champions, né? Desde lá dos anos 50. Serginho Speed 19. Cara, esse Serginho ficou bandido, hein? Eu colocaria 18, ó. O Cruyff. O Cruyff também sempre foi retratado aí. Muito bugado nazis, né? Como ele não teve uma carreira muito longa, eu não sei se é tudo isso ou não. Apesar que o povo falava muito bem dele, mas... Não teve uma longevidade, né? Aposentou cedo e tal. Não sei se era tudo isso. Eu não gosto do futebol do Cruyff, no final do Cruyff. Eu não sei porquê, mas eu não me identifiquei com o futebol dele, não. Eu nunca contratei ele em Master League. Eu já joguei várias. O Eusébio eu gostava. Aqui. Aqui, aqui. Dá uma comparação perfeita. Eusébio, aqui. O Pantera Negra, aí. Né? Multicampeão da Champions League, aí, com o Benfica. É... Chutando 19, 19, correndo 18. Cara, esse cara aqui... É melhor que o Pelé. Pro Indeleve, aqui, melhor que o Pelé. Porque se ele vir com a seta vermelha, vai correr 19, também. Então vai ficar 19 de speed, 19, 19 de chute, que é os dois melhores atributos aí do Indeleve. Não, eu não colocaria a ser 19, não. No Eusébio, não. Apesar que foi muito lenda ele, né? Mas, não. Canid, aí, tá certo. Argentina. Sávio, eu colocaria speed 18, um smash, tá certo. Reinaldo. Deve ser o Reinaldo do Galo, né? A lenda do Galo, lá. Alberto Dinamite. Ah, meu, peraí, deixa eu terminar o vídeo aqui. Moe, essa chama, agora eu tô fazendo vídeo. Roberto Dinamite. Pelo nome, eu colocaria chute 19. Dinamite. O chute estava forte mesmo. O E.A., o melhor do mundo aqui, 93, né? 95, 93, uma coisa assim. O Zolo, italiano. Sócrates, aqui, eu colocaria passo 19. Chute, acerto, 18. Resposta, 18. Agressividade, reflexo também. O doutor Sócrates tá meio fraquinho aqui. Bob Chalton. Que foi campeão do mundo com a Inglaterra, com aquele gol roubado. Gamarra, eu colocaria defesa 19. Cabeçado, eu colocaria 17, só. Ele não cabeçava tão bem assim, não. Gabriel Milito tá melhor do que o Gamarra. Esse Gabriel Milito não era tão bom assim, não. Ele jogou no Barça, né? No Barça, no... No... No Sevilha ou no outro time lá? Esqueci o time que ele jogou. Mas o irmão do Diego Milito, né? Tá muito roubado aqui. Pulo 19. No Sevilha ou no outro time que ele jogou. Zico. Ficou legal esse Zico. Rivelino ficou legal, chutando de 19. O patada atômica. Jorge Ragem. Caberia um chute de 19 também, se quisesse. Mas 18 tá bom. Batistuta, 19, 19. Eu não concordo com o 19 de acerto do Batistuta. Nunca concordei, né? Mas é uma herança aí do Ida Level 2000, né? Ida Level 4. Batistuta, sempre 19, 19 de chute. Nunca concordei. Eu acho que o Crespo finalizava melhor do que ele. A questão de técnica de chute, né? Batistuta batia forte, né? O negócio que a maioria é no gol. Pandesa. Tardeza, isso eu não conheço. Então, os caras interessantes aqui. Pra colocar em Master League. O Zoff italiano. Alan Schiller. Covão. O Camps aí, que deu a Copa aí, 78, 78. Pra Argentina, foi... É, acho que foi 77, 8, né? O Amokashi. O Amokashi sempre foi roubado, né? A herança do Ida Level 4 aí, né? As seleções já ficando bem fortes. O Amokashi, Weinstein, Vidic, Cabeceio. Vou colocar só 18. Koeman. Koeman, Fusagre com mais seis falta, né? Good falta, né? Good falta na carreira. Acho 19, tá justo. Adidas. Pat Shilton. Franco Baresi. A lenda. Tony Adams. Aqui era do livro, esse cara, eu acho. É, do Arsena, do Arsena. Zarrazu, Djalma Santos. Ó, aqui. Djalma Santos tá fraquinho, hein? Pra ser lateral do... Do São Caetano, ele tá fraquinho demais. Djalma Santos era um monstro, velho. Mestre Djalma, do Botafogo. Um dos laterais mais técnicos aí da história. Antônio Cerezo, que jogou na Itália. Wayne Rooney. Laudrup. Tá certo. Esse cara aqui é muito bom, viu? No Real aí, no Barça. Driblava muito, né? Passava bem. Jogou monstruosamente esse cara. Irmão do Brian Laudrup. Pelé aí. Top. Só colocaria o equilíbrio 18 ali. E Cabeceio, 19. Agressividade, 19. Reflexo, 19. Pelé. Se pá, eu colocaria tudo 19, menos a defesa. Hugo Sanchez, além da mexicana. Cabeceava bem mesmo. Eu tenho ele na Master League. O Genton sempre foi retratado como speed 19, mas ele era rápido mesmo, né? Jogou aí no Real Madrid. Chilavé. Não acho que seja defesa 19, Chilavé. Acho só 18. O York. Colocaria chute força de 17 ou 18. E velocidade de 18. Porque esse cara jogou muito no Monster. E o Arte, que era um atacante ali dos anos 2000 ali da Inglaterra. Ele era rápido, né? Acho que jogou no Arsenal. O Careca. O Nazri. O David Silva. Colocava o passo 19. O Guardiola aqui. Ficou legal. O Guardiola era um chave, né? Só cozinhava o frango e tocava pro lado. É o gol-chave. Tem que ter um time bom pra fazer pra ele jogar. Felipe Luiz. Colocaria velocidade 16. E o Boatengue aqui. Tá roubado, hein? 18 de velocidade. Acho que esse bicho era lento. O irmão do Príncipe Boatengue. Olímpicos. O Sima. Tomou o gol do Ronaldinho. Erro. Erro jogar de volante também, né? Esse cara aqui foi lenda. Esse italiano aqui foi lenda. Forte mesmo aí nos títulos italianos aí das antigas. Sérgio foi lenda do Barça. O Faquete. Lenda da Inter de Milão e da Itália. Jogou a Copa contra o Pelé lá, né? Na Copa de 70, final. Rincon. Esse Rincon era bom mesmo. Bem retratado aqui, viu? Ele era bom mesmo. No Corinthians ele já era... 50% do que ele jogava antes. Jogou no Real Madrid. Porque ele tinha progressão, né? Tipo o Ramírez, assim, melhorado. O Ramírez jogou no Chelsea. Tinha progressão, né? O volante que corria, avançava, driblava, chutava. Presença de área. No Corinthians ele já era volante com tensão, né? Tocava e ficava. Tocava e ficava. Raramente subia. Subia, mas, tipo, assim, ele já não tava no mesmo pique, né? Eu tava veterano já no Corinthians. Overmars... Overmars sempre foi rápido, né? Mas 19 eu não sei. Babangida aí com as heranças aí do Indy Leven 4 aí, correndo 19. O bichinho corria mesmo, né? O Matheus aí que jogava de volante, meia, SH, depois virou zagueiro e o bicho era bom mesmo. Era embaçado. Van Basten. Ficou bom esse bombasso, finalização boa. Ele era bom. Gareth B aí, correndo 19. É porque do Gareth B eu acho o seguinte. É difícil juntar as duas coisas, né? Dele. Os dois melhores atributos da carreira dele, que é a velocidade e a finalização. Quando ele era do Tottenham, que ele corria muito, eu acho que ele não finalizava tão bem. Mesmo fazendo gols, né? Ele jogava de lateral. Aí quando ele foi pro Real, E aí ele já virou ponta e atacante. Aí ele começou a finalizar melhor, mas ele já não tava naquela velocidade, mesmo correndo muito. E ali nos últimos anos já tava o Speed 18, né? 17. Foi ficando mais matador, né? Tipo o Cristiano Ronaldo e correndo menos. Olha o Denner aí. Da portuguesa. O Kigan, inglês. Gerd Morley, o Pato. Colocaram um acerto de 18. E Speed 19. Pegar os vídeos do Pato ali no... 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 No Milan, no começo de carreira. Vixe, corria mais que o Babangida. Não sei se esse aqui eu não conheço. O Neckens aqui, a da Laranja Mecânica. E esse Irvinho aqui, é ruim pra galera. Jogo no Master. Lateral. Frank Deboer. Aí... Ele falou que tem mais dois times. Vamos ver aqui rapidinho. Ele falou que tem mais dois times aqui que tá... Não dá pra ver por ali. Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. O que é que é que é que é que ele vai separar, não é? Eu acho que depois ele vai separar, não é? O que é que é que é que ele vai separar? Passaray e o CSKA. Olimpíquio de Marseille também. Dois times interessantes aí. Esse aqui não dá para ver por lá né. O Barthelho e o Marseille. Tinha voltado do Monster. Esse aqui eu não conheço, por isso que eu não estou falando. O Lunduro eu lembro, sim. Do Marlet também, mas bem pouco. Fiorese também bem pouco. Não tinha o Drogba mais aqui né. Já tinha ido para o Chelsea. Nasri aqui novinho. Olember. Tá legal. Esse Eduardo era brasileiro. Outro Nakata aqui, não é aquele Nakata. O Tayou chutava forte. Chute dezoito. Ou dezenove. Já vi ali isso com chute dezenove, o Tayou. Agora os outros eu não vou poder falar né. O Barthelho, o Cristão Val e o De Rua eu conheço. Mas os outros não. Joaquim Feve eu colocaria em defesa dezoito. Os irmãos Beresufsk aqui né. Colocaria em defesa dezoito. Ou balanço dezoito. Todos os zagueiros aqui. Os três. Colocaria em balanço dezoito. Dudu. Dudu Cearense né. Zirkov jogou bem a copa. Esse Gessévi aqui também jogou bem a copa. Esse Daniel aqui é o Daniel Carvalho. Eu colocaria ele bem melhor aqui. Chute dezoito aí. Speed dezoito. Ele começou bem a carreira esse Daniel Carvalho. Depois foi declinando né. Mas jogou até na seleção. Wagner Love. Colocaria em acerto dezoito de chute. Resposta dezoito. Cabeçada dezessete. Balanço dezoito. No Wagner Love. E ambidestro. O Olic aí que jogou no Bayern. O Olic nunca que foi melhor que o Wagner Love né. Mas futebol europeu sempre leva vantagem. Aqui tá melhor que o Wagner Love. Speed dezoito. Não acho que o Olic corria mais que o Wagner Love. Ele era forte. Trombava. Caia sozinho. Doido da bola. O Van Gaal foi pro Bayern. Dispensou um monte de brasileiro. Ele levou o Olic. Dispensou o Tony. Nossa. Deu no que deu né. Inter campeão da Champions. É. Vamos ver. É. Daqui eu só lembro do Krasik aqui. Que foi pra Juventus. Os outros não sei né. Mas eu melhoraria um pouquinho. Mas eu melhoraria um pouquinho o Dudu. O Odia também. O Volante eu melhoraria. O Zirkov fez uma boa copa. Melhoraria. O Daniel Carvalho melhoraria. O Wagner Love também. E o Olic maluco aqui eu colocaria o Balanço dezoito. Que ele era forte toda vida. Parece um tanque esse Olic. O Van Gaal gostava dele né. Porque ele voltava. Ia lá na frente e voltava. Só não fazia gol né. Mas corria o campo inteiro. O mais ruim que é o Rony do Palmeiras. O Shakhtar. Acho que faltam esses aqui né. Jogador esforçado. O Pleticoso é o goleiro croata. Olha o Elano aqui ó. Eu colocarei uns status melhores pra ele. Ele batia falta bem. O chute dezoito e dezoito pro Elano. Ele tinha uma técnica de chute impressionante. Pass dezoito. Quando ele foi pro Master City. Me metia gol de falta a rodo. De fora da área. Tá bem fraquinho aqui o Elano hein. Lateral croata aqui o Serna. O Matusalém aí das antigas aí. Jogou aí na Espanha aí no Celta de Vigo. Jogou na Itália. Olha o Jadson. Uma aceleração dezoito. Tá bom aí. Colocaria um passe dezoito. O Brandão rapaz. Olha aí. Jogou no Washington São Caetano. Colocaria um balanço dezoito pra ele. Puxa era bom né. Centro avante ganhou tudo. Jogou muito no Olympique de Marcelo. Junto com o Drogba aí. O Brandão. Era Brandão, Drogba e Fernandão. Agarrou aí com as heranças do Indeleven 4. Correndo muito. Esses aqui eu não... Esses aqui eu não vou saber. Fenerbahçe. Rostu. Colocaria a defesa dezoito só pela Copa de 2002. Fábio Luciano do Corinthians. Colocaria a defesa dezoito. Merrimet Aurelio. O Brasileiro naturalizado turco. Ele era volante viu. Ele tá aqui. Ele tá como Lala né. Opa que ele tá no time titular. Vamos ver. Ah tá certo. Tem volante mesmo. Alex Cabeção. Alex eu melhoraria os status dele aqui hein. Chute acerto dezoito eu colocaria. Técnica já tá dezenove. Cabeçada eu colocaria dezessete. De cabeçada de acerto. Resposta eu colocaria dezoito aceleração. Dezessete tá bom. Estamina eu colocaria dezessete. Alex Cera. Eu gostava do futebol dele. O Anelca tá aqui de meia. Tá com as habilidades aqui. O Anelca era meio bagre. Meio craque. Quando ele surgiu no Real Madrid no PSG lá. Ele era muito bem falado né. Jogou aqui com. Jogou aqui no Brasil contra o Corinthians no Mundial 2000. Errou o pênalti. Classificou o Corinthians né. Porque era pra classificar o Real. Se o Real ganha. Mas ele errou o pênalti. O Van Hoidong. Que aí. Ganhou a UEFA 2002 com o Feyenoord. Esse cara era bom. Ele batia falta. Cabeceava. Estádio fora. Só que ele era brigão né. Todo time ele não dava certo. Era ruim de grupo. O Márcio Nobre. Que naturalizou o Turco também. O Mehmet Nobre. Tunkai. Tunkai eu acho que era volante hein. Se não me engano. Sei lá. Tunkai volante. Ah deve ser outro Tunkai né. Tunkai né. Tunkai né. Tunkai né. Que assinou. Eu acho que acabou agora. Ficou esses dois italianos aqui né. Guardauben, Biava, Barzaga, Acardi, Conté, Corine, Barone, Esse Corine era um carequinho, bom de passe mesmo, era embaçado no Palermo. Fábio Grosso aí revelado pelo Palermo, depois foi para a Inter, depois da Copa, eu dava uma melhorada no status dele aqui, alguma coisa tinha que melhorar aqui, ele era um lateral bom né, o Zauli aí, o Zauli jogou em vários times pequenos aí, Série B da Itália, e o Luca Toni aí, ficou legal esse Luca Toni aí, Quem mais tem aqui, esse Brienza aqui era rápido mesmo, o Canhotinho, o Tarelli jogou na Lazio, esse eu não conheço, O que mais tem aqui, vamos ver aqui agora, A Sampdoria, Antonioli, Deixa aqui eu conhecer poucos hein, Então nesse lateral esquerdo, o Doni, o Doni a lenda aí da, da, da Atalanta, depois foi para a Sampdoria, O que mais é só isso né, o Simone Inzaghi, Tecno agora da Inter, era o Inzaghi piorado né, o Simone Inzaghi é o irmão dele, O Gona Lazio, Pisando era lateral esquerdo mesmo, tá certo. Então galera, vamos fazer aqui né, essa gameplayzinha aqui, tá o Instagram e Twitter do Diego Gonçalves, Diego Gonçalves, Então peguei dois times aqui, Pra brincar mesmo, é o time seleções né, Então a seleção da Pepsi e a seleção da Coca né, Fazer um gameplayz dos dois times, Vamos ver que o Caprix foi nos inforno né, E ficou legal essas, essas equipe aí pra, Olha o Style pra brincar, Vamos dar uma goleada aqui nessa tipo da Coca-Cola, Mostrar que a Pepsi foi melhor, Apesar que tá no edifício né, Mas, o CPL não aguenta né, O CPL não aguenta né, O CPL não aguenta segurar a Rocha né, Não aguenta segurar a Rocha né. Vamos lá então, Vamos lá então, Vamos dar uma brincada. Os gráficos são muito pesados né... Vou fazer uma... uma grama e três aqui Falcão já manda na bairro que ele faz o juiz a titularidade Mas é da pepsa Ae galera voltei aqui Eu tava metendo um a zero na coca Mas entrar com recurso e anular a partida Esse engasguei aqui Repetindo aqui Agora tá de boa A medida que a gente apronta aqui Essa coca cola Ficou massa esse uniforme da pepsi Caramba o bagulho só no atalho daqui Bora Robin Essa aqui é o contra atalho Que isso senhor Esse jogo cruza muito errado né A bola do Falcão Faquinha Garcia Gavião Garcia A bola do Falcão 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 Coloquei o seu titular, ativeu quase o meio do volante, coloquei o do drone. Legalzinho esse time. Digo caprichou então os times bônus aí. Pra galera brincar. Vem pra cima, vem pro x1. Vem pro x1, Robin. O Robin virou o central, antes de fazer um jogador de redote. Virou o locatone. Vou só ver se o Cristiano Ronaldo tá com speed 19, acho que tá né. É, tá ele o Robin. Dá pra enforçar mais agora as minhas. Dependendo do speed do jogador não pode lançar qualquer bola. Falcão ganhou de cabeça, o Falcão caiu muito. Mesmo sendo baixo. Ó, vamos pro x1. O Zilla. Tá no hard, mas parece que tá no fácil né. Porque os times são bons. Parece que ele não aguenta. Vamos golear essa coca, vamos mostrar que a Pepsi é melhor. Caralho, deu um balão sem querer. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Deixa ele correr, deixa ele correr, não pegando contra-ataque. Deixa ele cruzar. Fui lá, vai levar contra-ataque. Bora. Ah, acho que eu fico que os dois jogadores. Caralho, o Sniper rebou a bola. Não tem muita marcação, né. Tem mais criação. Ilha. O Zilla. O Zilla. O Zilla. O Zilla. Outra coisa. . a gente vai ficar aqui nossa, isso aqui é nóis a gente vai jogar sério aqui eu meto 30 gol nessa coisa peixinho forte aqui Fui, meu, vou avançar, vou avançar, vou avançar, vou avançar, só que aqui não está ruim não, finalizou bastante, esses dois times aqui em full ataque, não está fazendo os jogos desse passo 19 não, passou totalmente errado, esse jogo depende muito da posição do atacante e do jogueiro, R7 aqui mesmo, monstro, sozinho lá Robin, não é espaço nunca, deixa o jadeiro no chão Robin, esse fio vem babando não, bora, contra-ataque, contra-ataque, passa Robin, passa que a bola é surda aí, hum, demorou hein Robin, tá lerda hein Robin, jogando o Farcão, colocando o Lewandowski no banco para você jogar, lá na bola, não vai lá no banco, não vou mostrar, agora pegaram a bola, pegaram a bola, não vai lá, apareceu um internet super star só, e se tudo vai lá dentro da área, na cara do loiro, aí ele volta e vai tudo lá bom hein, Lá dentro da pequena área aí vai correr lá para ali, E agora eles variam a jogada né, se abrir eles vai pro meio chuta, mas agora ele não chutou não Mano, eu só não vou comer essa rima Boa Farcan, sozinho lá o CR7, escorre, escorre aqui, corre, corre, isso que é nóis Nossa, o CR7 saiu pra fora, horror Esse lateral direito aqui tá dando bocha toda hora, o lan, né O Ronaldo tá deitando nas costas dele E os gols precisam contratar O Falcão enrugou, era de cabeça Falcão com 19 de cabeceiro A bola dessa ele pega o Coupé E aí tem um gol do treinador Vou colocar aqui o Lewandowski no banco O que? E aí tem um gol do treinador Segunda bola vai avaliar atirar com popularidade e ele vai saber que tudo finaliza bem o que a gente não adianta o que a gente não adianta o que a gente nem almoça só janta o que a gente não adianta fazer just a titularidade destruir o time da coca isso e ai 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 olá empurrando tem uma alarma um forte CR set no piloto vamos que me empurro ficou legal a zenoge ah dá pra até colocar uma perfil olá empurrando Não achou nada, achou o paredão, meteu 3 gol falcão, só porque eu falei que ia derrubar o treinador, não resolveu ir pro jogo. Corre Rob, vamos meter mais um gol. Não parece parar, não vi o nome agora. Tá no difícil, mas parece que tá no fácil, porque os times são muito bons né. Então é isso aí galera, acabou aqui os times né. Então essa aí foi a análise dos times europeus e alguns aí sul-americanos, da Iso, Legendas 2005 do Diego Gonçalves, que faz um Aziz top. Ele pesquisa mesmo sobre os jogadores e aqui eu coloquei minha opinião, assim... Ele fez aí a Iso, pesquisando nos sites e tal. E aí o que eu falei aqui foi só de conhecimentos mesmo, de videogame e assistindo os jogos aí na vida real. Eu não tô pesquisando nada aqui pra poder analisar né. Então pode ser que eu falei alguma besteira aí, vocês me corrijam aí nos comentários. Beleza? Então esse patch aqui ele tá, ele vai finalizar né. Não sei se vai virar três, se vai virar tipo BR 2005, La Liga 2005 e Europeus 2005 né. Se ele quiser pode virar três. Ou pode virar um só, ele dividir certinho os times né. Colocar em cima ali os europeus, aí La Liga e BRs e sul-americanos embaixo também fica legal. Mas ficou massa aí esse formato aí que ele fez. Então é isso aí galera. Mais uma análise de patch aí beleza. Parabéns ao Diego Gonçalves, mas esse belo patch já já ele vai disponibilizar lá no canal dele né. Aí vocês tem que ir lá. Ele tem um canal grande lá de 10k. Então vocês vão lá, fica acompanhando lá que logo ele vai finalizar esse patch. E vai disponibilizar para vocês aí beleza.